É a história do Evangelho que nos fala de Jesus Que ao Pai obedeceu e veio ser a nossa luz Para dar-nos vida eterna, a dura morte suportou Pela glória que antevia ao Seu Pai se humilhou Traspassado como a lança foi o corpo do Senhor Sobre a cruz foi derramado o Seu sangue remitou E por esse sacrifício recebemos salvação O Evangelho nos declara só em Cristo a perdão Comovente é ouvir contar a história de Jesus Quem atento escutá-la participará da luz Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão Glória ao Divino, ao Cordeiro Todos os fiéis darão Não existe outra história que se iguale a do Senhor A alegria dará aos mansos e converte o pecador Essa história manifesta A verdade e a luz Que restauram nossas vidas E nos guiam a Jesus A história do Evangelho É verdade Não existe outra história que O Evangelho Encanador, em Cristo tens a vida, tens a força e o favor, o Santo Redentor será a tua segurança. A Cristo vem sem duvidar, vem dar os teus primeiros passos, Jesus remove os embaraços, perdão e vida quer te dar. É Cristo quem te salva, faz de ti um vencedor, deseja o Redentor manter contigo eternos laços. Vindando a peregrinação, terás com Ele a eterna vida, Jesus aqui te dá guarida, e lá no céu o galardão. É Cristo, fonte eterna, de virtude e de fé, potente Ele é, e te socorre em toda vida. Vem do céu alegre som, salvação, salvação. Só em Cristo há perdão, salvação, salvação. Paz e graça proclamar, vão os servos do Senhor. Pelo ar, por terra e mar, salvação, salvação. Amo sempre sem cessar, salvação, salvação. Que alegria em pensar, salvação, salvação. Só no sangue do Senhor, derramado sobre a cruz, tem resgate o pecador, salvação, salvação. Salvação, salvação, salvação. Do pecado e maldição, salva estou, salva estou. Recebi de Deus perdão, salva estou, salva estou. Mesmo a hora de expirar, sentirei a salvação Para o céu vou habitar, salvo estou, salvo estou Salvação, salvação Eu vivia no pecado, sem a paz e sem a luz Quando Deus, o Pai amado, revelou-me a graça de Jesus Como poderei eu esquecer-me, da mercê do meu bom Criador Pois devolvi do pecado, pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto, por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça, meu fiel e forte defensor Foi Jesus por Deus mandado, sendo Cristo e Salvador E na cruz vituperado, consumou a obra de amor Como poderei eu esquecer-me, da mercê do meu bom Criador Pois devolvi do pecado, pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto, por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça, meu fiel e forte defensor Deus me libertou da morte, por sublime grande amor Oh que grandiosa sorte, alcancei do meu bom Criador Como poderei eu esquecer-me, da mercê do meu bom Criador Pois devolvi do pecado, pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto, por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça, meu fiel e forte defensor Minha rocha e justiça, meu fiel e forte defensor A ti rendemos graças A ti, ó Deus formador A ti, ó Deus formador Teu bom Consolador Senhor, com Tua ajuda, desejamos atender A tudo que por Tua sã palavra A tudo que por Tua sã palavra Nos fizeste saber Por nós queremos sobre esta terra Sempre mais se esplandecer Despede-nos em paz A Tua casa, ó Senhor Levando em nossos corações As bênçãos O Teu grande amor Agradecidos Nós te tributamos Honra, glória e louvor Provemos, irmãos, do amor do Senhor Quem dele provar Quem dele provar lutará com valor Com força divina prevalecerá Por Cristo Jesus triunfante será Que grande amor Que grande amor Aleluia Provamos em Cristo Jesus Amor sem igual Amor divinal Amor que ao céu nos conduz Que grande amor Na hora da luta Na hora da luta O nosso Senhor Virá ajudar-nos Por Seu grande amor Fieis confiantes Marchemos aos céus Rejubilaremos Ao ver nosso Deus Que grande amor Que grande amor Aleluia Provamos em Cristo Jesus Amor sem igual Amor divinal Amor que ao céu nos conduz Amor gal exception O nosso inimigo O nosso inimigo Não nos vencerá O braço de Cristo Nos auxiliará Teremos vitórias E de coração Ficarmos unidos Ao bom guardião Que grande amor, aleluia Provamos em Cristo Jesus Amor sem igual, amor divinal Amor que ao céu nos conduz Amor que ao céu nos conduz E lá do céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmava estou no meu bendito Redentor Amor Amor Avante santos e fiéis de Deus Até o fim Até o fim Até vencer Pois Ele as forças mandará O céu É sem limitar O céu É sem limite o seu poder Vamos marchar por fé Vamos seguir Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Junto a Deus Deus nos céus No galardão sem par Deveremos desfrutar Avante com celestial valor Os dons de Deus não faltarão Em nós Em nós se manifestarão Em nós se manifestará o Senhor Durante a peregrinação Vamos marchar por fé Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Junto a Deus nos céus O galardão sem par Reveremos desfrutar Reveremos desfrutar Com fé em Deus e no Senhor Jesus Sinais dos céus Iremos ver Tomando cada dia E a nossa cruz E a nossa cruz Sigamos quem nos faz vencer Vamos marchar por fé Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Junto a Deus nos céus O galardão sem par Reveremos desfrutar Reveremos desfrutar O meu ser O meu ser entrego a Cristo Ele sempre eu seri Ele é o sábio mestre Só a Ele ouvi-lhe Cristo me salvou Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego A Cristo Sempre a Ele amarei Cristo é o meu ser Cristo é o pastor O meu ser a Ele entrego Cristo é o pastor O meu ser a Ele entrego Certo Certo Dele Quero estar Certo Dele Abraão O meu ser Entrego a Cristo Perto Dele Seu poder é infinito para a glória me levar. Cristo me salvou e me perdoou, o meu ser a Ele entrego, servo de mim sou. Um amor imenso, santo e celestial, sinto agora em Cristo, Mestre Divinal. Deus o Pai bendito, transformou meu ser, revelou-me a graça pelo Seu poder. Nada me separa do divino amor, que me une a Cristo, o meu Salvador. O fervor glorioso de servir a Deus, me conduz avante, rumo ao céu dos céus. Paz e vida eterna, tenho por Jesus. Bem-aventurança, regozijo e luz. Meu tesouro é Cristo, Ele é meu viver. Quero ao Mestre amado, sempre obedecer. Aleluia, Senhor, Deus seja sempre louvado. Os santos do Senhor em terra estranha estão, Caminham com fervor em peregrinação Estão buscando o lar de esplendor sem par São com herdeiros de Jesus Há um lugar de eterna paz E de consolação verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador E namorar no lar de amor Quem pode exprimir Quem pode explicar A glória do porvir Que o justo vai herdar Certeza, triste e bem Por fé agora tem Os resgatados de Jesus Há um lugar de eterna paz E de consolação verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá morar no lar de amor Mandado é dos céus Que o homem pecador Aceita a eterna lei De Deus o Criador Justificado então Terá o galardão Como os que crer no Senhor Como os que creram em Jesus Deus é por mim Deus é por mim Nada devo temer Por que te duvidar Ele em tudo me pode valer Só nele vou confiar No mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso Tu me resgatou Nada no mundo jamais poderá Privar-me do seu amor É esse amor É esse amor que me conduzirá Ao reino do Criador Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso Cristo me resgatou Para os fiéis não há condenação Jesus é seu defensor Sobre a morte Sobre a morte Sobre a morte Sobre a morte Para ouvir-te, ó Criador Me apresento diante de Ti Tua palavra manda, Senhor Para ouvi-la, eis-me aqui Ao meu desejo, renunciarei Para servir-te e te agradar E os preceitos da Tua lei Quero contente executar Serve-te deste meu fraco ser Como instrumento ao Teu louvor E te servindo, quero dizer Servo inútil, sou ó Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina, que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Eis que a noite é passada Para mim surgiu o dia De Jesus estou mais perto Oh, que alegria Sempre mais eu vou crescendo Nas virtudes do Senhor Para um dia ser perfeito No divino amor Oh, Jesus, por Tua graça Glória sempre Te darei Resgadado por Teu sangue Só a Ti, só a Ti servirei Eis que a noite é passada Já surgiu a luz divina Essa luz é Jesus Cristo Que me ilumina Bem singido de justiça E das armas do Senhor Eu espero confiante Ser um vencedor Oh, Jesus, por Tua graça Glória sempre Te darei Resgadado por Teu sangue Só a Ti servirei Eis que a noite é passada Não me cansarei de cantar Louvores ao meu Criador A paz que me faz resultar É fruto do Seu amor Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Oh, glória ao meu Redentor De quando Jesus me chamou Não cesso de dar-lhe louvor Foi Ele quem me resgatou Foi Ele quem me resgatou Glória ao meu Redentor Glória ao meu Redentor A santa presença de Deus Meu cálice faz transbordar Glória ao meu Redentor Glória ao meu Redentor Que Deus me manda Deus quis ao mundo manifestar A perfeita caridade Pelos profetas fez anunciar A justiça e a verdade Essa justiça que é Jesus Enviada foi ao mundo Manifestando por sua luz O amor que ao céu conduz A justiça divina É Jesus o salvador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Essa justiça nos libertou Da condenação vindura Deus por Jesus nos predestinou Para a glória duradoura Somos agora remidos Exaltemos o seu nome Ele nos fez cidadão dos céus E herdeiros do bom Deus A justiça divina É Jesus o salvador Sua sã doutrina Nos conduz ao Criador Profundo é o saber De Deus criador Saber sem igual De grande esplendor O intento de Deus Ninguém pode sondar Com senhos ninguém Foi ao grande Deus ditar Perfeito saber É só o de Deus Altíssimos são Os pensamentos seus Por ele e dele É tudo o que há É Deus que aos homens Sustento sempre dá Sublime saber Pertence a Deus Ciência dos céus Não negará aos céus Riquezas perpétuas Só ele é que tem A ele a glória Eternamente amém Sou sacerdote santo Eternal É Jesus O Senhor Intercede É Jesus O Pai Celestial Nosso Deus Criador É Jesus O nosso intercessor Junto a Deus O formador Em seu nome A nossa oração Chegará Ao Criador Ao Criador Sacerdote Compassivo É Jesus Ele nos resgatou É piedoso Para como transgressor Pois na cruz O salvou É Jesus O nosso intercessor Junto a Deus Junto a Deus O formador Em seu nome A nossa oração Chegará Ao Criador Foi tentado Em tudo O Senhor Jesus Resistiu Com valor Com seu braço Forte Ele nos conduz Tem por nós Grande amor É Jesus O nosso intercessor Junto a Deus O formador Em seu nome A nossa oração Chegará Ao Criador Quando te faltam Forças contra o mal Tens o socorro Tens o socorro Dos céus Cristo Jesus Cordeiro Divinal É intercessor Junto a Deus Cristo Intercede Por ti Junto a Deus O Pai Celestial Cristo Cristo É o modelo Santo E perfeito Cristo É o amigo Leal Quando o inimigo Te vier Tentar Clama Jesus Redentor Forças Forças Por certo Ele irá te dar E te fará E te fará Vencedor Cristo Intercede Por ti Junto a Deus O Pai Celestial Cristo É o modelo Santo E perfeito Cristo É o amigo Leal Quando estiveres Em tribulação Clama Ao Filho De Deus E certamente Te socorrerão Anjos Mandado Dos céus Cristo Intercede Por ti Junto a Deus O Pai Celestial Cristo É o modelo Santo E perfeito Cristo É o amigo Leal Não pode entender O mundo Quão alegre é o meu viver Mas de Cristo Amor profundo Sentirá quem nele crer Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo Cristo ao meu coração Benção dos trás Dos céus Se com Ele Aqui viver Tão glorioso É Quão glorioso Então será Se permanecer Ser na fé Eu me sinto muito Titozo Pela graça do bom Deus Meu futuro Meu futuro é Muito glorioso Pois espero ir aos céus Mesmo quando em aflição Sinto a paz Sinto a paz de Deus Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Benção dos trás dos céus Se com Ele Aqui viver Tão glorioso É Quão glorioso Então será Se permanecer Na fé O meu ser foi transformado Pela obra do Senhor Dia a dia mais chegado Eu estou Eu estou Ao lar De amor Mesmo quando Em aflição Sinto a paz De Deus Cristo ao meu coração Benção dos trás Dos céus Se com Ele Aqui viver Tão glorioso Cristo é Quão glorioso Então será Se permanecer Na fé Se permanecer Já resgatados do sangue de Jesus, agora iluminados, mostremos sua luz. Do mundo separados, o Mestre nos conduz, resgatados fomos, perdoados somos, salvos nós seremos. Sendo a Deus fiéis. Com todo o povo eleito, servimos ao Senhor. Perdeiros nos tem feito, do reino de esplendor. Eterno e perfeito, um reino de amor. Resgatados fomos, perdoados somos, salvos nós seremos. Sendo a Deus fiéis. No número dos santos, estamos por Jesus. E com vestidos brancos, honramos sua luz. Cobertos com seu manto, o mal não nos seduz. Resgatados fomos, perdoados somos, salvos nós seremos. Com todo o povo eleito. Sendo a Deus fiéis. Se for estentado, não deves temer. Se for estentado, não deves temer. Resiste ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso com fé que Deus dá. Então o inimigo de ti fugirá. Não manches as vestes que Cristo lavou. Para embranquecê-las, sangue derramou. Rejeita o pecado, procura imitar. Os que o vencerão sem desanimar. Se for estentado, não deves temer. Se forças te faltam para combater. Deus onipotente. Deus onipotente pode te valer. A quem busca auxílio, vitória dará. Jamais confundido ele o deixará. Só em Cristo confia. Só em Cristo confia. Seja noite ou dia. E terás alegria. E terás alegria. Em teu coração. E terás alegria. Eu seja o Senhor. Eu seja o Senhor. Aleluia na senda de luz. Seu forte braço me susterá. De tudo mal me defenderá. Glória. Glória, aleluia. Contemplarei. Face a face. O meu Senhor. Então igual a Ele serei. No seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia. Santo é o Senhor. Três vezes santo e rico em amor. Vivo seguro em seu poder. E neste mundo posso vencer. Glória, aleluia. 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 Glória, aleluia, amo ao Senhor Quero servi-lo com todo fervor Em sua glória eu entrarei E junto aos santos habitarei Glória, aleluia, contemplarei Face a face o meu Senhor E então igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Esperança e fé sustenem Nossa vida no Senhor Da firmeza e santidade Esses dons que vem dos céus Levarão ao Criado Busque andarem na divina caridade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus Que em si a possuir Receberá Cabardão excelente Se falarmos só irmãos A linguagem celestial E a dos homens em verdade Caridade Isso não nos levará A cidade Eterna Se em nós não estiver A caridade A caridade é a perfeição Que permanece Que permanece eternamente O fiel a Deus Que em si a possuir Receberá Galardão excelente Para os santos Para os santos do Senhor É virtude sem igual A excelente caridade Revestidos desse bem Venceremos todo o mal E veremos E veremos Deus O Pai da eternidade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente O fiel a Deus Que em si a possuir Receberá Galardão excelente Te 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 O dia em que Jesus vier Para neste mundo me recolher Em sua paz descansarei E a sua volta aguardarei Com meu Redentor Liverei nos céus Junto ao Criador O eterno Deus Por divino amor Eu desfrutarei Da eternança Com Cristo Rei Ecoar a luz alto e céus O som da trombeta Do eterno Deus E do meu sono Acordarei Para encontrar O glórioso Rei Com meu Redentor Viverei nos céus Junto ao Criador O eterno Deus Por divino amor Eu desfrutarei Na eterno Deus Com Cristo Rei Eu desfrutarei Com Jesus Eu desfrutarei Eu desfrutarei Eu desfrutarei Eu desfrutarei Eu desfrutarei Na eterno Deus Eu desfutarei Eu desfrutarei Amém.